Não amiga, pega suas coisas então e vai dormir comigo. Não amiga, eu vou dormir aqui. Não, mas eu tô com medo agora também. Você tá doida? Fala galera linda do meu coração. Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui. Nem me arrumei pra esse vídeo, eu tô começando meio na correria. Porque neste momento, Julie Molina está vindo pra minha casa. Na semana passada, a Julie veio pra cá, conheceu meu apartamento, dormiu aqui, passou o dia aqui comigo. Inclusive, ela se perdeu aqui no apartamento, a gente gravou vários stories. Então, se você não acompanha, Ó, arroba Karol Brasolim pra acompanhar a nossa vida de pertinho. E é o seguinte, ela se perdeu, ela disse que sentiu medo, que é muito grande, blá 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 blá. E além disso, eu recebi muitos directs de vocês pedindo pra eu trollar Julie Molina. Todo mundo indignado, como que vocês não gravaram pro YouTube? As duas YouTubers não gravaram pro YouTube, blá 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 blá. Eis que Julie Molina trocaram o voo dela, e aí ela tá precisando de um lar novamente hoje. E aí ela vai passar mais uma noite aqui em casa, e amanhã de manhã ela pega o voo. Ou seja, o que eu vou fazer? Uhum, isso mesmo, vou trollar Julie Molina. Bora, 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 bora a nossa dancinha de trollagem, 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 trollagem. Tempo que eu não faço uma trollagem com Julie. Então é o seguinte, eu vou explicar aqui rapidíssimo pra vocês antes que ela chegue, porque ela já pediu meu endereço, então ela deve tá super a caminho já. Por isso que eu decidi começar esse vídeo assim, correndo. Porque realmente assim, eu não perderia essa oportunidade de deixar vocês felizes com uma trollagem, não é mesmo? E como ela já disse que ficou com medo aqui, porque realmente gente, ela se perdeu tanto aqui dentro. Que é um pouco estranho, mas ela confundiu a porta de entrada com a porta que vai até o quarto dela. Foi muito engraçado. E ela disse várias vezes que dava medo. Então, quando ela chegar, eu já vou botar uma câmera escondida, já vou contar sobre ontem à noite, que supostamente as luzes começaram a falhar, alguma coisa meio macabra pra ela já ficar com medo. E aí, de madrugada, lá por umas três horas da manhã, que é a hora mais assustadora, aí sim, minha gente, aí sim, porque tem um quarto que dá pra janela do banheiro dela. E aí, se eu acendo a luz desse quarto, acende o banheiro dela também. Então, assim, vai ser épico, simplesmente, vai ser demais. Tô ansiosa, mas enfim, já vou, nem vou posicionar a câmera, eu vou gravar assim, ó, contando pra ela. E aí, até mais tarde. Ah, como se trata de uma trollagem, eu não vou conseguir vir novamente aqui conversar com vocês assim, né? Frente a frente, cara a cara. Agora eu já vou pedir pra vocês o quê? O seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, a Julie vai estar vindo sempre aqui, então comentem aqui embaixo e se inscreve nesse canal maravilhoso. Nossa amiga, deixa eu te contar, que você falou que você tava com medo do apartamento? Eu já vou te avisar, porque se acontecer alguma coisa, eu tô com muito medo desse apartamento, véi. Mentira, porque? Ontem, a gente tava assistindo série, eu e o João, começou a piscar. O meu Carol Brasolinha ali, começou a piscar. Eu falei, velho, que estranho, né? Mas tem um botãozinho de ativar, eu falei, muito estranho. Aí começou a piscar, tipo, uma luz de cada, assim. Os dois, eu fiquei em choque, em choque, em choque, em choque. Tipo, muito estranho, muito estranho. Eu lembro que eu te falei semana passada que tava acontecendo umas coisas estranhas? Mas você sabe a procedência, tipo, da galera que não tem nada, né? Amiga, não sei. A amiga não brinca com essas coisas, não. Eu não brinco, véi. Eu tô falando sério, porque... Eu não brinco, eu fiquei com muito medo. Sabe que essas coisas atraem, sei lá, velho? Eu não gosto dessas brincadeiras, não. Eu também não. Nossa, eu fiquei com muito medo. Desde que eu entrei aqui, eu fiz até um vídeo no meu canal, tipo, a primeira noite aqui sozinha. Mano, eu não fico aqui sozinha por nada, eu morro de medo. Morro de medo. Mentira. Me dá muito medo. Mas aí ontem eu tava em choque, em choque. Por isso que eu já tô te avisando que se acontecer alguma coisa, tipo, é estranho. Não, não vai acontecer nada, né, filha. Porque se eu estiver aqui e estiver acontecendo alguma coisa, nós vamos quebrar essa casa toda. Mas é sério, tipo, é porque eu não gosto dessas coisas. Não fico falando. Não, eu sei. Tá, não vou falar, mas tipo, eu tô te avisando só porque, realmente, ontem eu fiquei bem preocupada. Tipo, e como você vai dormir aqui, só tô te avisando. Mas isso é desde a outra vez que eu vi? Tipo, porque semana passada você tinha me falado, e aí... É, e que sempre acontecem umas coisas, tipo, a luz do meu quarto, por exemplo. A luz do meu quarto, todos os dias que eu chego, ela tá acesa, sozinha. E aí, tipo, enfim, tô te avisando, né, porque é melhor avisar. Melhor não avisar. Eu não sei se é melhor avisar, mas eu não sei se é pior. Dois mil anos depois. Galera, seguinte. Nesse momento, três horas e seis minutos. Eu até esperei um pouco, eu ia dormir umas duas e meia. Eu falei, não, eu vou esperar mais um pouquinho. Que a gente ficou conversando até quase duas horas. Então, provavelmente, agora a Julie já deve estar dormindo. Eu fiquei fazendo umas coisas que eu precisava, ó. Tá estudiosa. E aí, fiquei fazendo minhas coisas. E agora, eu acho que chegou o grande momento. Vocês vão ver como esse apartamento é assustador, tá? Porque ele realmente é assustador. Ai! Me assustei comigo mesmo. Tipo, ó, olha isso. Isso, não sou eu, tá? Não fui eu que planejei. Essa luz, ela realmente fica assim. Ótimo. Beleza, maravilhoso. Deixa eu ligar uma luz aqui. Eu vou ir até o quarto dela. E eu vou dar uma batidona na porta dela. Pra ela acordar. E aí, eu vou voltar pro meu quarto. Meu Deus. Eu tô com medo de casa. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tô pegando os pecados por estar assustando ela, gente. Que eu me assustei mais que ela. E eu bati no meu cotovelo. Enfim. Primeiro susto. Com certeza. Impossível. Só se ela tiver o sono mais pesado do mundo. Mas impossível não ter acordado. Porque lá é assim. É a cama. Do lado da cama, aqui, já é a porta que eu bati. Então, tipo, é muito perto. Eu vou dar uns 5 minutinhos. E aí, eu vou lá acender a luz do banheiro. Que é do lado. Então, tipo, quando ela tá deitada na cama dela. Lá, liga uma luz. Essa casa é perfeita pra assustar pessoas. Mas é perfeita pra eu ser assustada também. Porque dá um medo mesmo. Dá um medo. Dá um medo. Três e treze. E agora, eu vou lá acender a luz que eu falei pra vocês. Já vou com essa lanterna acesa que eu tô morrendo de medo. Morrendo de medo. Será que tem uns pesos aqui no chão, né? Coisa de eu tropeçar, quebrar meu dedinho. E aí, essa trollagem não vai ser nada legal. Deixa eu explicar pra vocês. Esse vidro aqui dá direto no banheiro dela. Então, se ela tiver com a porta aberta, quando eu acender a luz, vai acender a luz lá no quarto dela também. Se ela tiver com a porta fechada, ela vai ver de todas as formas, porque acende uma super luz. Então, eu vou acender a luz aqui e vou voltar pro meu quarto. Tá frio. E aqui eu vou ficar esperando pra dar mais um susto. Que eu ainda não sei o que é. Gente, sabe o que eu tô pensando aqui? Que eu não sabia um jeito de assustar ela. Eu tô pensando muito em tentar colocar... Sabe aquelas músicas de filme de terror, de caixinha, que é... Nossa! Ou... Eu não ia mais... Nossa! Eu não entraria mais nesse apartamento se eu fosse ela. Juro por tudo. Tem uma coisa que me assusta, é essas musiquinhas de Niná. Tipo... Matheus, coloca uma aí pra gente. Então, exatamente isso. É muito coisa de filme de terror. Eu tenho muito, 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 muito medo. Só que eu tô pensando aqui que eu tenho que botar, tipo, meu computador lá. Vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. É óbvio que vocês vão comigo, né? Atrás do computador. Porque eu não vou sozinha, não. Porque eu tenho medo. Eu sigo mensagem. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu quase caí o computador na mão. Julie. É ela. Será que ela me ouviu? Amiga. Ai, meu Deus, gente. Tô nervosa. Amiga. Tá acordada. Ouviu um barulho na porta. Pensei que fosse você. Interrogações. Gente. Será que ela ouviu agora eu indo lá? Mas eu fui muito silenciosa. Tá no outro quarto. Olha isso. Tá no outro quarto. Responde. Muito delicada, Julie Molina, né? Olha isso. Meu, ela deve estar em choque. Em choque. Nossa, agora eu tô com medo de pegar o computador e colocar na frente da porta dela e ela me vê. Ou ela, tipo, ouviu o barulho e já abri a porta e vê que foi eu. Nossa, não sei o que eu faço com ela. Mas eu queria dar mais um susto nela. E eu deixei a luz acesa lá, né? Tá a luz acesa do lado do quarto. Gente, não sei o que eu faço. Eu tô mais nervosa que ela, eu acho. Quer dizer, eu não sei se eu tô mais nervosa que ela porque eu estaria bem nervosa. Eu não vou nem responder, né? Eu vou fingir que eu tô dormindo. E ela tá aqui mandando mensagem. Ela não para de mandar a interrogação. Meu Deus do céu. Gente, 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 gente. Ela tá me ligando. Ela tá me ligando. Alô? Amiga. Oi. Aqui, você tá acordada? Não, tô dormindo. Ah, é porque a luz do banheiro aqui do lado acendeu. Eu pensei que fosse você que estivesse no outro quarto. Não, tô no meu quarto. E você não veio aqui? Não. Porque fez um barulho na porta e depois acendeu a luz. Eu pensei que era você que tava no outro quarto. Não, amiga. Eu não me levantei. Mas tá tudo bem? Uai. Uai, pelo visto não. Se você não levantou, a luz acendeu sozinha. Ah, peraí que eu vou aí. Não é você, né? Não, amiga. Eu tô aqui no quarto. Amiga, amiga. Eu vou te matar se tiver fazendo a hora com a minha cara. Eu vou aí, amiga. Tá. Gente, ela vai me matar. E agora? Será que eu conto ou será que eu nem conto? Tipo, deixa assim... A Carol realmente tem uma casa mal assombrada. Não sei se eu conto que é uma trollagem. Apesar de que ela vai ver no meu canal, né? Ferrei. Me ferrei. Me ferrei. De todas as formas. É isso. Vocês estão comigo. É sobre. A gente vai estar juntos nessa. Porque ela vai querer me matar. Eu já sei que ela vai querer me matar. Eu ainda não vou contar. A luz acessa. Tá tudo aceso. Amiga. O que foi? Aqui... Tinha um barulho da porta... Tipo, tinha um barulho de bum. Aí depois a luz do banheiro acendeu, ó. Tava acesa. Olha o clarão. Tipo, eu acordei com o barulho da porta. Nossa. Tá, mas é a luz do outro quarto, amiga? Justamente, tá? A luz do outro quarto é aí. Nossa. Eu falei que a luz tava acendendo, velho. Não, velho. O problema não é a luz acender, não, mano. Foi um barulhão. E eu pensei que era você. Não, eu tava dormindo. Não foi você. Você não veio no quarto. Não, amiga. Eu tava no meu quarto. Eu vou até apagar a luz lá. Nada a ver. Vai, tá. Mas aí a luz acende e suave. Não. Suave. Ou tá com problema. Suave eu não acho, não. Ou tá com problema. Ou tá com problema. Tipo assim, alguma coisa na parte elétrica. Ou realmente aqui. Minha filha, vai. Mas eu não sei. Que benzinho aqui? Amiga, sério. Não faz sentido. Não, eu não tô... Eu tô com medo. Mas não é medo, tipo assim, sabe? Eu pensei que fosse você. Não. Não fui eu ver algo. Eu tava dormindo. Tanto que eu não tinha nem visto as tuas mensagens. Agora que eu ouvi tudo. Eu mandei mensagem porque eu falei assim, velho. A Carol, tipo, eu não... Não pensei que fosse, tipo, nada. Do nada aconteceu? Aham. Não sei. E você não atende, tipo assim. Não. É porque eu tava dormindo. Tipo, capotei. A gente foi pro quarto e eu capotei. Amiga, então eu vou dormir no quarto com você? Tudo bem. Sim, não tem... Eu não tô com medo. Não, eu não tenho medo. Não, eu não tenho medo. Mas assim, sei orar, velho. Não, vem dormir comigo. Aí a gente dorme junto. Aí ele assim, ó. Você jura? Barulhão. Vai ser que você tivesse acordado. Por isso que eu mandei mensagem. Mas foi aqui? Foi, na minha torta. Eu falei assim, ah, posso que a Carol fosse um graça. Não, certo não. Pois é. Eu pensei que era você fazendo graça. Aí na hora eu já mandei mensagem. Falando, ah, certeza que é ela. Não, amiga. Pega suas coisas então e vem dormir comigo. Não, amiga. Eu vou dormir aqui. Não, mas eu tô com medo agora também. Tá doida? Mas eu não tô com medo. Eu só realmente pensei que fosse você. Você falou que não é. Não, não. Eu espero que não. Que você fizer graça. Sério, a gente vai brigar. Sério, não. Você vai brigar comigo. Ah, Carol, velho. Ah, não, mano. Vai cagar, vai cagar. Amiga, pensei... Nossa, velho. Vai cagar. Amiga, eu juro que eu pensei na possibilidade de não te contar. Porque eu fiquei com muito medo. Que ódio. Que ódio. Que ódio, Carol. Olha a minha cara. Amiga, velho. Não faz isso. Oh, não. Eu já falei essas coisas. Vocês já estavam me cozinhando antes. É real? Não. Espera. É real que aconteceu tudo da outra vez. As luzes de ontem. As luzes de ontem. Era zoeira. Mas a luz do meu quarto é real. Ela acende todos os dias sozinha. Isso é real? Então é isso. Mas eu já mandei benzer essa carga. Não vou dormir mais aqui. Eu já mandei benzer. Muito obrigada. Eu quero Fabiaga a pé. Vem com você. Que vai que você me trova no seu quarto. Não vai. Não vai, amiga. Aqui foi... Eu até benzer, juro. Eu morria de medo de ficar sozinha aqui. Eu morria de medo. Eu gravei o primeiro vídeo sozinha. Aí eu meleci. Eu fiz assim, ó. Olha que vaca. E eu... E eu... E você não... Você viu? Você tava acordada na hora que eu mandei mensagem. E você fingiu de louca. Eu tava gravando. Nossa. Carolina! Olha, você me paga. Nossa, sério, mano. Como que eu fui tão burra? Mas eu suspeitei. Eu suspeitei. É, não. Você falou. Não, a hora que você falou, você mandou. Nossa, amiga. Se você estiver me zoando... Aí eu desliguei. E eu falei com o pessoal. Aí eu falei, véi. Agora eu nem sei se eu conto ou se eu não conto. Que raiva, mãe. Que tipo... Eu acordei assustada. Foi tipo... Pum. Aí eu falei assim, mano. Caiu alguma coisa. Aí do nada uma luzona. Não, e a luz aqui fica muito, né? Fica tipo, bizarro. Fica muito aceso. Tipo assim, parece que tá de geral. Nossa, essa casa é perfeita pra assustar as pessoas. Mas ela assusta as pessoas também sozinhas. Bom, gente. É a última vez que eu durmo aqui. Não, amiga. Por favor. Não tem limite, né? É só uma pegadinha. Agora vão dormir, amiga. Pelo amor de Deus. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou dormir real. Porque amanhã eu acordo sete e meia da manhã. Mas eu tô aqui firme e forte. Porque o pedido de vocês é uma ordem. E Julie foi trollada com fufu. Beijo, beijo, beijo. Muito vocês. Tchau.